Vamos falar rapidinho aqui no nosso pensamento da fé. Não espera o incentivo de ninguém pra você ir buscar aquilo que você quer, não. Na segunda é o dia internacional dos começos, recomeços, não é? Aí tem gente que fica só esperando o reconhecimento de alguém pra seguir. Espera o reconhecimento de ninguém, não, pra você se sentir satisfeito com o seu trabalho, satisfeito com o seu peso, com as suas pequenas conquistas. Tem gente assim, ah, fulano, nem eu tô que emagreci, fulano, nem eu tô que eu fiz isso. Por que tem que ser o olhar do outro e não o seu mesmo? Você tem que fazer algo pra você se sentir feliz. Pra você se sentir realizado, realizada, sem precisar do aplauso do outro. Por que você não vem? Aí tira o seu mérito. Claro que não, continue dando o seu melhor. E o restante vem por consequência. E se não vier, não tem problema nenhum. Porque sempre, ou deve ser sempre, por você. Fechado assim? Boa semana, com seus recomeços, com seus aplausos, com a celebração daquela conquista que você tanto desejou, e você começou, e você tá persistindo. E se não foi assim, hoje é o dia da gente recomeçar. Tá? Vamos embora, que a semana tá só começando. Já lá na Logos, lá na Logos, você encontra muitos livros, inclusive tem Bíblia Sagrada. Já venho falado há algum tempo com a Bíblia Capa Luxo da Editora Vida, essa versão que possui as palavras de Jesus em vermelho, 39 reais. Onde vai ficar Logos, Fernandinha? Aqui em João Pessoa fica no Shopping Tambiá, no segundo piso ao lado da Casa Lotérica. Para você entrar em contato com eles, olha aqui o Instagram, os dois telefones, você conversa, inclusive eles entregam aí na sua casa, não precisa nem ir na nossa livraria, tá bom? Hoje o tema do quadro...